Deixa eu compor o hino pra você Não sei a hora que você chegou aqui Um dia um certo homem assaltado foi Espancaram ele até no chão cair Enquanto ele sangrava, o cidadão passou Era o sacerdote, fingiu que não viu Estava com pressa, tinha prioridade Mas faltava amor, essa é a verdade No mesmo lugar vai passar um levita Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou Dizendo eu te amo acima de mim Mas como assim mesmo o próximo ele não amou Fez a mesma coisa que o sacerdote Não tinha remédio pra estar a dor Com as mãos vazias ele prosseguiu E alguém caído pelo chão continuou E no mesmo lugar o bom samaritano vem Não sei o nome da sua religião Só sei como ele cantava, se muito bem orava Só sei que o culpado estava em suas mãos Dentro dele havia muita compaixão Quebrando o protocolo se aproximou Do homem ferido, do homem ferido Ele foi até o chão, ei Sinta ele aí tocando em suas mãos Leia amor, sente vindo em suas feridas Estacou teu sangue e te levantou Fez da sua vida a essência dele O bom samaritano de você cuidou Ele não olhou pra sua aparência Nenhum que você tinha pra oferecer Não importa que existe alguém aqui caído O bom samaritano vai aparecer Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te feriu